Fala Hunters, beleza? Aqui quem tá falando é o Sam e no vídeo de hoje eu tô fazendo um pedido de um Hunter chamado NSHunter que perguntou se eu podia, se tinha como colocar os eventos do Fatalis direto pelo celular e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer isso passo a passo. Mas antes do vídeo começar, eu quero pedir pra vocês fazerem um backup do salve de vocês porque nos métodos passados que eu fiz pra colocar event, algumas pessoas perderam salves e vieram ocupar a mim essa perda. Mas Hunters, antes de fazer qualquer tipo de coisa que peça uma substituição, seja uma foto, uma música, um vídeo ou um arquivo, façam backup de segurança. Vocês não vão substituir as coisas sabendo que vão perder o que está sendo substituído pra nada não. Vocês precisam guardar um backup do arquivo que vocês estão mexendo que no nosso caso é um salve game, o que é muito importante. Então vamos dar continuidade ao tutorial. Na descrição tem o link dessa pastinha aqui, vocês vão baixá-la. Depois de baixá-la, vocês vão extraí-la. Eu vou extraí-la aqui, pro telefone. Pronto, extraiu aqui. Eu vou apagar ela aqui, tá? Opa, deixa eu apagar. Pronto, apaguei. Agora a gente vai entrar aqui nessa pasta AlphaTales Event e vamos mover algumas pastinhas. A primeira pasta que a gente vai mover é a do Shiites. A gente vai cortar a pasta Shiites e vai colar aqui fora na pasta PSP. Ela vai estar aqui solta junto com a pasta Game, Salve Data, System e Testworks. Caso vocês tenham, claro. Vocês vão entrar no Event de novo e vão deixar o salve de vocês solto aqui também. Pra ficar mais fácil de a gente pegar. Eu vou excluir essa pasta aqui da Event e pronto. O próximo passo, depois de vocês terem extraído essas duas pastinhas, é o seguinte. Vocês vão entrar no game. Aqui dentro do game, vocês vão abrir o Monster Hunter for Raison 2. Vocês vão habilitar o Shiites. Habilitar o Shiites. Quando vocês habilitarem ele, vocês vão aqui em Shift e vão perceber que já vai ter o Salve Sincronizer ativo. Vocês vão deixar ele do jeito que tá. E agora vocês vão apertar Continue. E vão carregar o salve de vocês normalmente. Eu vou acelerar aqui. Bom, eu tenho três salves. Esse salve aqui, ele não é hackeado não, tá? Esse dinheiro todo tá sim, desses dois salves. Porque eu importei o meu salve do Monster Hunter Fredon 2. Nessa opção aqui, tá vendo? Nessa opção aqui, eu importei o meu salve do Monster Hunter Fredon 2. E por isso que tá desse jeito. Mas, caso vocês queiram que eu faça um vídeo ensinando como importar um salve de um Monster Hunter para o outro, vocês deixam aí na descrição. Então, eu vou aqui continuar, apertar em Continuar. E eu vou acessar todas as minhas três contas. A primeira conta é a minha principal. Eu vou acelerar ela aqui. Depois dela ter carregado, vocês vão entrar na Gathering Hall. Deixa eu entrar aqui na Gathering. E vocês vão aqui nessa mocinha, que vai estar aqui no balcão. Pode ser com qualquer uma delas. Vocês vão colocar aqui em cima de Event. E vocês vão dar um salve-estado. Depois de ter feito isso, vocês vão sair aqui. Eu vou sair aqui. E vou entrar novamente. Só que com a minha conta secundária. Eu prefiro sair por aqui, porque é mais rápido. Agora eu vou entrar com a minha conta secundária. Esse processo é caso vocês tenham mais de um salve, tá? Se vocês tiverem dois, vocês fazem isso com os seus dois salves. Se vocês tiverem três, fazem com os três salves. E se você tiver apenas um salve, faça com o seu salve mesmo. Eu vou aqui já salvar no segundo salve-estado. Pra não embaralhar, tá? Salvo em cada um, que é melhor. E eu vou carregar novamente aqui. Minha terceira conta. Que eu não mexi muito nela, tá? Bom, eu já estou fazendo aqui com o meu salve, o terceiro salve. Eu vou recarregar aqui. E vou salvar no terceiro salve-estado. Depois de ter feito isso, agora a gente vai fazer o processo. A gente vai minimizar aqui rapidinho o PPSS-PP. Então, antes, depois de vocês tiverem aqui na pasta, vocês vão recortar a pasta aqui com o salve. E vão substituir pelo salve de vocês. Lembrando do backup, que eu falei no começo do vídeo. Eu vou substituir. Depois de substituído, vocês vão voltar aqui pro game. E vocês vão dar um load aqui na event de vocês. Eu vou dar um load aqui na event pra ver se vai aparecer. Apareceu o Yamatsukami, Fatalis, o... acho que é o White Fatalis. Não, o White Fatalis aqui. O Black Fatalis e o Crizon Fatalis. Ou não? Acho que eu estou confundindo. Não, é isso mesmo. O White, o Black e o Crizon Fatalis. Mais a Matsukami e o Lavaciote. Depois disso, vocês vão aqui e vão salvar com esse salve. Tá? É muito importante que vocês façam exatamente o mesmo processo que eu estou fazendo. Vocês vão salvar. Eu vou acelerar aqui. Vão dar um exit. E quando vocês apertarem pra continuar, vocês vão ver que as duas primeiras contas sumiram. Só está a terceira salva. É pra isso que a gente deu um salve-estado nas três contas. Eu vou recarregar minha segunda conta aqui. Ela está aqui inteirinha. Eu vou ir lá e vou salvar. Vou salvar. Yes. Eu vou continuar aqui. E vocês já viram que as minhas duas contas já estão no lugar. Agora eu vou fazer isso só com a minha conta principal. Porque é a minha conta favorita e eu não quero perder ela de jeito nenhum. Eu vou aqui salvar ela também nesse salve. Salvar sim. Vou esperar salvar aqui. E vou lá pro menu novamente. Parece um processo difícil, mas é um processo bem fácil. E agora minhas três contas estão em ordem aqui. Salvas como elas eram. E agora eu vou dar um load aqui rapidinho pra vocês verem. E eu vou lá na Gathering Howl pra mostrar pra vocês a event. Tá aqui as três eventos, tá? Eu vou entrar em um event aqui. Vou entrar em Amatsukami pra vocês verem a abertura e eu finalizar o vídeo. Bom, Hunters, eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, comentar, avaliar, inscreva-se para não perder nenhuma modificação. Espero ter ajudado aí. E espero também que vocês não percam o salve de vocês e coloquem a culpa em mim. Por favor. Eu vou ficar muito feliz se vocês não fizerem isso. Então é isso, Hunters, espero que vocês tenham gostado de coração. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre importação de salve do Monster Hunters antigos para os recentes, vocês deixem aí nos comentários. E é isso, Hunters. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Até a próxima. Valeu. Falou. E até... Até mais.